O que é isso? Então, tive que molhar umas mãos aí. Gastei o resto do seu dinheiro. E boa parte do meu, mas... Meu Deus, que fedor. Pois é, não tá pior que esse charuto. Ei, como me encontrou? Bom, uma amiga sua me pediu ajuda. Oi, Nate. Ah, não. Não. Agora, espera um pouco. Sally, bota ela pra fora e tranca a porta. Aqui é mais seguro. Será que dá pra esperar um pouco? Escuta ela. Obrigada, Victor. Sem ofensa, Sally. Mas você não é. É muito bom pra julgar caráter. Especialmente quando se trata de mulher. Tudo bem. Tanto faz. Santo Deus. Ah, não. Nem é tão ruim assim. Olha, eu tenho um balde só pra mim. Na outra cela tinha oito caras pra dividir. Escuta, Nate. Sabe de uma coisa? Agradeço mesmo a visita. Mas se você e o Flynn não tivessem me ferrado em primeiro lugar... Agora, espera aí. Eu não estaria mofando nesse buraco nos últimos três meses. Então me desculpa se eu não, sabe, estiver pulando nos seus braços. Eu não tive nada a ver com aquilo. Certo. Já disse? Ele não vai me escutar. Que inferno. Nate, eles encontraram os navios. Em Bornell? Sim. E a pedra tinta money? Como você sabia disso? Você achou mesmo que o Flynn teria descoberto sozinho? Tá bom, tem razão. Não, eles ainda não encontraram. Como assim eles? Flynn e o cliente dele. Lazarevich. Sabe, um maluco. Eles estavam juntos nessa desde o começo. Beleza, então. Se eles não acharam a pedra, isso quer dizer que ainda há tempo. Você vai nos levar até essa escavação. A gente vai pegar o tesouro bem debaixo do nariz deles. Eles nem vão perceber. É, bom, a vingança é uma merda. Olha, diziam que a joia realiza seus desejos. É um objeto sagrado. Tipo um cálice sagrado do budismo? Exato. Valeu. Sali, ouve só essa. No reino de Shambhala, jaz a joia mais preciosa que existe no mundo inteiro. Uma safira perfeita, do azul mais profundo. Maior que o alcance dos braços de um homem. Oh, isso deve valer milhões? Centenas de milhões. Você diz que tem mais delas? Muito mais. Lazarevich pagou uma bolada pelos diários de Marco Polo. Ele está atrás da tinta money há muitos anos. Ah, bem, se ele está contando com o Flynn para procurar, não admira. Se eu olhar os arquivos do Lazarevich, eu posso encontrar a pedra. Calma lá, cowboy. É mais fácil eu falar do que fazer. Os arquivos estão na tenda e a tenda está no meio do acampamento. É tipo um acampamento militar. Tem soldados por toda parte. Bom, por isso tem que ser um lance interno. De alguém que eles conhecem e confiam. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Só preciso de uma distração. Você me dá cinco minutos naquela tenda, é tudo o que precisa. Sério? Cinco minutos? Bom, que maravilha, nem vou precisar tirar o top. Chloe, eu estava pensando mais numa explosão. Ou isso, dá pra arranjar. Você está dentro? Mas claro, eu estou nessa desde antes de você. Chloe, está me ouvindo? Alto e bom som. Estamos chegando perto. Estão chegando perto. Encontrei. Também deixei o detonador pra você. Ah, isso aí. Beleza. O primeiro está armado. Não, toca no botão. Esse aqui? Depois de armar todos eles, é só acionar o detonador e curtir o show. Eles nem vão saber o que aconteceu. Tenham cuidado. Lazare e Vitt tem homens espalhados por todo o perímetro. Fica de olho nos soldados. Tô suando feito prostituta em igreja. Levou uma prostituta pra igreja? Por que não? Ei, cuidado. Logo ali. Não deixe eles verem você. Vamos acabar com eles. Silêncio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. 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 Ah! Intruso! Você está morto! Você está morto! Coisa morto? Você está morto? Aus... Faz próprio lugar! Não me portou! Foi tudo isso... Certo, temos que encontrar os explosivos e armá-los. Ainda temos que armar três explosivos. Agora só faltam mais dois. Vamos, garoto, sem perder tempo. Ainda não armamos todos os explosivos. Certo, mais um e damos o fora daí. Ótimo, foram todos. Agora uma visitinha ao senhor Lazarevich. Não alcanço aqui. Vem aqui e eu te dou um pezinho. Beleza. Vamos lá, bonitão, pula. Belo traseiro, Sully. Valeu. É isso aí, garoto. Beleza. Ah, deve ter tido um tsunami pra jogar os navios tão longe do mar. Pra baixo. A bomba estragou de novo. Ah, essa merda tá sempre quebrando. Vamos consertar isso pra dar o fora daqui. Parecem desarmados. Não são muitos. O que a gente tá esperando? A gente dá conta deles. Não sei se ele talvez... Um trouxe... Ah, você estava indo bem. Aqui vai mais um pra você. Só ali. Chega de frescura, garoto. Vamos, temos trabalho a fazer. Como assim, frescura? Quer apostar que essa mangueira vai dar no acampamento? Você sempre segue a mangueira. Como em Montreal, né? Nunca vai se esquecer disso, né? Não, não. Não, não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.